O empresário, escritor e especialista em estratégia de marca, Arthur Bender, foi o convidado do Café com Logistas de Outubro, que aconteceu no dia 8. Um evento que acontece mensalmente no Cinde Lojas, em Porto Alegre, Bender falou sobre a paixão e o significado da marca, tema que originou seu último livro, lançado em 2013. Mais um Café com Logistas e hoje, nesta manhã, o assunto será paixão e significado da marca. Estamos aqui com Arthur Bender, que é o presidente da empresa KeyJump, que vai estar também autografando o seu livro nesta manhã, além da palestra. Como vai ser essa palestra? A palestra é título do meu livro, do meu segundo livro, e a gente fala de comportamento. Então a gente fala da enorme complexidade hoje, que é engajar pessoas, que é motivar pessoas, que é diferenciar marcas, marcas empresariais, marcas corporativas. E a gente trata disso, mostra um pouco desse cenário, mostra as transformações de comportamento e mostra as possibilidades e a força que tem o significado para diferenciar e gerar valor para as marcas. Isso para o lojista, além do presente, volta também o seu olhar para o futuro? Eu acho que para o lojista importa sempre o futuro. Eu brinco a ideia de que muitas vezes a gente fica ansioso por resolver coisas no curto prazo e que o longo prazo é uma soma de curtos prazos que a gente não se dá conta. Então a gente precisa dar movimentos no curto prazo estratégicos para o nosso negócio, gerar valor, gerar caixa, mas a gente tem que pensar em construir valor para esse futuro, para não destruir valor no futuro. O que a gente vê na sociedade, principalmente no varejo, muitas vezes, é resultado imediato e destruição, destruição de valor no futuro. Então a gente fala dessa conjugação, de poder entender a sua marca, mesmo que pequeno o seu negócio, mas entender esse futuro lá na frente e se preparar para esse futuro. E o livro nada mais é do que um bom norteador para esses lojistas saírem daqui desse café da manhã com lojistas hoje preparados. Eu espero que sim, eu sei o quanto trabalho para o varejo, eu sei o quanto o varejo, muitas vezes, ele é árduo, ele é difícil, ele é desafiador. E eu acho que a minha mensagem é positiva, é uma mensagem de que é possível, desde um pequeno negócio, a gente conseguir colocar valor nisso e transformar esse negócio. É disso que eu venho falando. Parabéns pelo livro e uma excelente palestra. Muito obrigado. Presidente Paulo Cruz, essa manhã especial falando sobre marca, paixão, presidente. Marca é uma paixão e uma necessidade do lojista ter a sua marca hoje bem difundida. É importante, o pior que o Bendeiro vai falar hoje para nós, lojistas, é importante que a gente saiba que tem que trabalhar muito bem a marca. Hoje, toda empresa que quer ter sucesso tem que trabalhar muito a marca. Sem trabalhar a marca, o público consumidor não fica sabendo com quem está lidando. E o público hoje cada vez é mais exigente, quer saber o que a marca faz, como é que ela pratica o seu negócio. E isso é a importância do que hoje vai acontecer aqui. Lembrando que hoje, no Café com o Logista, eles podem sair daqui, além de se associar, os que ainda não têm o privilégio de estarem sendo sócios, adquirir o livro do Paulo Bender. É verdade. Podem adquirir o livro do Bender e se associar. O Sindiloges tem muitas ações, muitas coisas estão sendo feitas. O Sindiloges vai proporcionar Porto Alegre, o Brilha Porto Alegre, junto com o Sindipo e CDL. Porto Alegre deve brilhar nesse Natal. E são muitas as ações que nós estamos fazendo. Nós temos assessoria jurídica gratuita, essas palestras são gratuitas. Então é importante que o lojista saiba que aqui é a casa dele, os problemas que acontecem no dia a dia, como segurança, e eles estão muito graves, nós estamos trabalhando em cima disso, procurando os candidatos a governo do Estado, governador do Estado, para que a gente possa ajudá-los a combater essa violência que há, assaltos nas nossas lojas e tudo isso nós estamos preocupados. E o lojista que quer participar e quer fazer frente a tudo isso que está acontecendo, a casa dele é o Sindiloges Porto Alegre. Lembrando que em novembro temos o nosso último café com o lojista do ano. Exatamente. Em novembro teremos o último café com o lojista do ano, mas teremos também a palestra show de Natal com o Eduardo Teva, que é uma palestra para deixar os nossos vendedores e colaboradores propensos a vender muito nesse Natal, que é o que nós precisamos. Aí então o lojista só tem a ganhar se associando ao Sindiloges e participando de eventos como esse, não é mesmo, presidente? É verdade e a diretoria do Sindiloges é composta por lojistas, que há trabalho, um atuo e que de quatro em quatro anos se renovam e por isso é importante que o lojista faça da sua casa. A união faz a força e o Sindiloges é simplesmente a união dos lojistas. Legenda Adriana Zanotto